Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal homem é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e governamos todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quiser, a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede, com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, mundo de iniquidade. Assim, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim.